Olá, tudo bem? O canal Notícias Araguaia vai continuar falando esta semana com você sobre a primeira Agro Show de Lussara. Estivemos hoje visitando a empresa Agro Amazônia, que é patrocinadora master do evento. Conversamos com o vice-presidente da empresa, Marcelo, que está em visita hoje a Lussara, mas também conversamos com a Aline, que é a gerente comercial da unidade local da empresa. Foi uma conversa bacana e recomendo, viu? Pode assistir até o final que você vai gostar. Uma verdadeira aula sobre o histórico da empresa, a sua vinda para a Lussara, mas principalmente sobre a feira, os negócios, a festa que é a Expo Agro. Essas feiras agora que estão pegando moda aí em todo o país, né? Mas nesse vídeo você vai ver também uma conversa legal que fizemos com o secretário de Agricultura de Lussara, Chico Rubião. Também conversamos nessa edição de hoje com o vereador Rockline, lá no Clube Camoão, que está em obras. Então nós fomos lá conversar para trazer alguma informação para você. E também aproveitamos e falamos com o Orião Caetano, que é ex-presidente do Sindicato Oral de Lussara e é o presidente do Centro de Ecoterapia, o João Lucas de Lussara. São 15 minutos, assistam até o final, compartilhem, esparramo para os amigos, porque realmente a edição de hoje está legal. A Agro Amazônia de Lussara é parceira forte da primeira Agro Show de Lussara. Nós estamos aqui com o vice-presidente Marcelo, que vai falar um pouquinho para a gente, para o pessoal que está nos vendo, Marcelo. A Agro Amazônia, qual que é a atuação dela, quantos anos, como é que é que a Agro Amazônia veio chegar aqui em Lussara? O que trouxe a Agro Amazônia para o Lussara? Excelente pergunta. A Agro Amazônia está completando esse ano 40 anos de história. Então 40 anos no nosso negócio é muito difícil para qualquer empresa desse ramo. E a Agro Amazônia, nesses 40 anos, é inovação pura. Tem muita coisa acontecendo dentro da empresa, com lançamentos de serviços, tecnologias e muita coisa para ajudar o nosso produtor, o nosso agricultor, o nosso pecuarista a cada vez produzir mais. Porque se ele produz mais, ele ganha mais. E se ele ganha mais, ele contribui com o negócio local, com a cidade, com a comunidade e, lógico, sustenta empresas igual a Agro Amazônia. Se ele não for bem, nós não vamos bem. Então esse é o nosso conceito. E por que Lussara? Lussara é uma área puljante, um polo hoje do setor agro do Brasil. Uma área com, falando aí, 130 mil hectares de soja plantada, 2 milhões e meio de hectares de pastagem. Então eu acho que é uma região muito forte, um polo realmente. Então a Agro Amazônia, que já está em nove estados, com 63 filiais, faturando aí mais de 5 bilhões no mercado, é uma empresa que não poderia estar fora de Lussara. Então a gente chegou aqui há dois anos, estamos se consolidando ainda, apresentando aos produtores a nossa empresa, mostrando a nossa forma de trabalho, que é uma forma de tecnologia, de assistência técnica, de estar do lado do produtor. Então a gente está devagarzinho construindo o nosso histórico aqui também, construindo o nosso legado aqui. E é isso que a gente espera para os próximos anos. Bacana. A Aline é a gerente comercial aqui da Agro Amazônia de Lussara e vai falar para nós, para o pessoal que está vendo lá, Aline, essa participação na primeira Agro Show. Perfeito, perfeito. Para nós é uma satisfação imensa. Assim que nós chegamos, já fizemos alguns outros eventos, parceiros com os outros municípios, e já procuramos a prefeitura para saber o que era feito a respeito do agro e aí a ideia da Agro Show. Então a gente fica honrado em não ser só contribuinte do evento, patrocinador, master do evento, mas também como contribuinte no perfil de estudo de mercado e desenvolvimento da própria feira. Fizemos diversas reuniões ali com o Silvio, o secretário, e com toda a equipe da Agro Show. Então a gente teve essa participação também como pensadores e idealizadores da feira. E estamos muito satisfeitos e queremos convidar todos os nossos clientes, amigo, produtor, pecuarista da região, para estar participando de uma das principais palestras do evento, que é Seu Pasto é uma Lavoura com Felipe Moro, onde outro patrocinador nosso, que é um parceiro forte da Omics, está nos apoiando e investindo para o município, investindo conhecimento e isso vai dar de retorno muito grande para nossas áreas de pastagem aqui. Então é um evento cheio de palestras, cheio de conhecimento técnico, cheio de produtos de inovação. Então realmente a gente não podia ficar de fora e a gente agradece na pessoa do Silvio por nos convidar e nos tornar um dos master de patrocinadores ali. A feira, já estive lá hoje de manhã, está um sucesso, tem gente vindo de toda a região, a feira está movimentando não só o Agro, mas todo o município de Jussara. Para nós é uma satisfação estar presente. Bacana. Marcelo, mas eu não posso deixar você escapar aqui desse bate-papo. Você é o vice-presidente da empresa, uma empresa de porte nacional e certamente você tem participado em outros centros, até maiores do que Jussara, dessas feiras, dessas expo águas, dessa coisa toda. Qual que é a importância para o município, do seu ponto de vista, desses eventos para ajudar o Agro, para eferventar a economia? Muito bom. A minha visão particular sobre esse tema é que as empresas que estão lá expondo, elas têm a obrigação de trazer novidades e mostrar para o produtor como reduzir custos, como melhorar a produtividade, como inovar com produtos e tecnologias que realmente vão fazer diferença na produtividade, para que ele tenha mais resultado no negócio dele. Se a feira for lá só para virar festa, que também é legal, também gosto de festa, sempre gostei, é importante, mas ela tem que trazer um benefício para o produtor, para o agricultor, para o pecuarista que está indo lá na feira. Se ela não trouxer esse benefício, ela perde o valor dela. Então, ela tem que conciliar a parte de relacionamento, de diversão, que é muito importante para qualquer feira-feira, mas ela também tem que ter esse cunho tecnológico de trazer inovação e trazer conhecimento para o mercado. Então, você pega no caso da Gromazônia, nós temos aí parcerias fortes, todo o portfólio completo de pecuária, todo um portfólio completo de serviços e produtos com fornecedores de mais de 40 anos de parceria com a Gromazônia, de todo esse tempo que a gente existe, nunca perdemos os nossos fornecedores principais. E isso mostra o que é, o que a gente pensa com relação a relacionamento, tanto com fornecedor como com o cliente, que a gente é onde está há mais tempo, nós temos cidades que a gente chegou antes da cidade lá para desenvolver o local, então a gente também gosta de participar da comunidade, de participar do relacionamento local, por quê? É daqui que nós vamos tirar o nosso sustento, então é daqui que a gente tem que reinvestir o que a gente ganha. Se a gente não fizer isso com contratação de pessoas locais, com a compra de produtos para a nossa loja aqui dentro da cidade de Jussara, para movimentar a cidade com posto de gasolina, com comércio, com casas, então a gente não está contribuindo para a sustentabilidade do negócio, que é uma das missões da Gromazônia, é contribuir para o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Bacana, obrigado. Obrigado. Obrigado você pela oportunidade. A primeira AgroShow de Jussara, um evento inovador na cidade e na região, envolve na sua realização, todas as secretarias, a prefeitura inteira, e eu estou aqui para conversar com vocês com o secretário de agricultura do município, Chico Rubião. Por gentileza, Chico, vamos conversar um pouquinho com o pessoal aqui? Eu queria, Chico, saber de você, você que tem uma larga folha de serviço prestada ao Estado de Goiás, ao município, como técnico da EMATER, chefe do escritório local e regional da EMATER, engenheiro agrônomo, você conhece muito bem a questão do agro no nosso município e em toda a região e no Estado de Goiás. O que significa, no seu ponto de vista, essa feira, essa AgroShow de Jussara? Bom, Nilce, essa AgroShow de Jussara, ela tem uma importância muito grande para o nosso município, principalmente, e ela tem também uma abertura maior para toda a nossa região, porque você observa que os municípios vizinhos estão todos também integrados, participando de uma maneira ou de outra, estão participando também da AgroShow. Então, você vê que é uma festa, ela traz tecnologia, entendeu? Ela vai trazer muita informação, muito conhecimento e também traz a parte de lazer, né? Sim. Chico, é interessante, assim, essa parte tecnológica do evento. O que vai ser exposto aqui, do seu ponto de vista, assim, que vai ser bom para o produtor rural, o agro? Bom, Nilce, vai ter várias palestras, entendeu? Tanto para a agricultura familiar, para o pequeno produtor, e também para o médio e grande produtor, e principalmente, o que se mexe com a área da irrigação, né? Onde nós temos hoje um potencial muito grande em Jussara para irrigar. Já temos uma, vamos dizer assim, uma história de uma irrigação muito forte no município de Jussara, já é considerado o segundo município, é o segundo município maior de área irrigada no estado, e nós estamos trazendo palestras nessa área da irrigação também, na área do feijão, plantio cultivo de feijão. Estamos também trazendo várias palestras na parte da agricultura familiar, né? Os pequenos produtores rurais. E do ponto de vista de avanços tecnológicos, quer dizer, nós vamos ter aqui exposição, hoje, por exemplo, conversei com o pessoal da Agroquima, né? A gente sabe que já está ali, perto de nós ali, o pessoal da Caixa Econômica, né? E também devemos ter aqui equipamentos e maquinários, né? Justamente, Jussara. Ela vai ter uma, além de ter o lado tecnológico das informações, das palestras, da busca do conhecimento, temos também o lado, vamos dizer assim, demonstrativo da festa, que é o lado onde os pequenos produtores, médios e grandes, vai ter oportunidade de visitar os estandes, né? E cada estande desse está aí mostrando o que tem de melhor. Nós temos as nossas empresas privadas hoje do município, nós temos aí a Agroquima, a Agroline, as nossas empresas do agronegócio vão estar todas aqui, dentro de cada uma com o seu estande, demonstrando o que elas têm de melhor na área de tecnologia, na área do avanço tecnológico. Então, para os produtores nossos do município, é de suma importância. Eu ficaria, faria aqui agora um apelo a todos os nossos produtores rurais, como secretário da Agricultura, que venha participar, venha participar desse evento durante esses três dias agora, do dia 31 a dia 3 de setembro. Porque você só tem a ganhar em participar, em ouvir essas palestras, participar, visitar os estandes, né? Sim, sim. E no finalzinho, que agora eu gostaria de falar uma coisa mais, é agradecer a nossa grande prefeita, Maria Idali, a nossa branca, né? De estar dando essa oportunidade aí para nós, produtores rurais do município, certo? E fica aí o meu parabéns a ela. Nós estamos aqui no Parque de Exposição Valdemar Moiana, na cidade de Jussara. Aqui vai acontecer um grande evento inédito na cidade, que é a primeira Agro Show de Jussara. E eu convidei o vereador Rockline, para nós conversar um pouquinho com vocês que estão nos assistindo. O vereador Rockline é um grande entusiasta, um defensor aí, de melhorias, de reformas, de ampliação, de restauração, né, Rock? Do Clube Canoão, né? Esse Clube Canoão aqui foi palco de muitos eventos que você mesmo realizou aqui, né? E que deixaram saudades, né? Como você disse, Anilson, estamos aqui no Clube Canoão, né? O Parque de Exposição Valdemar Moiana. Estou aqui muito grato, né? Que esse ano de 2023 é um ano de muitas realizações. Para mim, muito graças a Deus. Estou aqui com o projeto, né? Eu estava vendo aí na sua mão, né? O projeto que você apresentou em campanha. Um projeto de campanha, né? E graças a Deus. Deus vem nos honrar, juntamente com a Prefeita Branca, né? Eu tenho que agradecer demais a você, Prefeita Branca, por estar realizando não só o meu sonho, o nosso sonho, mas o sonho da população de Jussara, né? Que é a revitalização desse Canoão, do Parque Valdemar Moiana. E só muita gratidão mesmo a você, Prefeita. É só Deus para compensar você por essa realização daqui. Rock, como é que você está vendo aí? Essa festa, né? Que começa agora na quinta-feira, né? A primeira agro-show, que na verdade não é só festa, né? É uma feira de negócios, uma feira de exposição tecnológica e de palestras. Veja bem, Nilson. A gente tem que, em nome da Prefeita Branca, toda a sua equipe, né? A gente tem que agradecer muito por estar acontecendo, vai acontecer o primeiro agro-show de Jussara. Como disse você, a feira, né? A partir de quinta-feira, dia 31 de agosto, tem aí o show com a Jennifer. No dia 1º, na sexta-feira, tem os meus amigos, coração, Humberto e Ronaldo, que pela sétima vez está vindo aqui em Jussara. É uma gratidão muito grande, né? Isso aí também foi um pedido nosso, do vereador Rockland, com a Prefeita, a Prefeita alinhou e trouxe eles aqui. Vai trazer, né? Sexta-feira. E no sábado, grande show também com o Rio Negro e Solimões, né? Convidar o pessoal do agro, né? Para a primeira-feira, né? Do agro aqui em Jussara. E dizer à Prefeita Branca, Branca, estamos juntos, de mão grudada. Que Deus possa estar protegendo você, iluminando, para que dê continuidade aos seus projetos aqui em Jussara. O presidente do Centro de Ecoterapia, João Lucas de Jussara, Orion Caetano, Palito, né? Que todo mundo conhece aí, né? Ex-presidente do Sindicato Rural de Jussara, né, Palito? E eu sei que você teve uma atuação muito firme, forte, junto à FAEG, né? A nível de Estado de Goiás e é conhecedor de muitas feiras, muitos eventos do Pordesca que vai ser feito aqui em Jussara e em outras cidades importantes de Goiás. A pergunta que o Certe vai fazer é o seguinte. Qual que é a sensação, hein? O que você vê aí está sendo realizado, a primeira vez aqui em Jussara, a Agro Show de Jussara? Olha, Nilson Amir, isso aqui a gente tem que olhar com bons olhos, porque não é fácil de fazer uma feira da magnitude dessa nossa aqui de Jussara. A prefeita Branca não mede esforço para fazer o que é de bom para Jussara. E eu sempre digo para ela, Branca, você para mim está sendo um exemplo quase que a nível nacional, porque os seus trabalhos aqui de Jussara são excelentes. A gente só vê falar coisas boas de vocês. Então, continua sempre assim, Branca.